Salve meus pivete começando mais um vídeo pro canal, já deixa um like pra faltar nesse aí e tamo junto rapaziada hoje o vídeo vai ser brabo mais uma vez porque cês tá ligado que o pivete não decepciona, tá ligado? esse ano de 2023 a frequência vai vir braba aí no canal porque vocês tão faltando, tá mecendo demais a família muitos de vocês tão me pedindo no instagram pra gravar sobre a high school infelizmente é um ciclo da minha vida que já passou mas como vocês gostam muito e tão me pedindo vou responder uma pergunta de vocês que eu deixei lá no instagram sobre a high school nada melhor do que aprender com alguém que já viveu tudo nessa high school se você tem alguma ideia de vídeo sobre high school, sobre qualquer coisa deixa aqui no comentário que eu vou tá vendo, tá meu? rapaziada, a piscininha tá fechada mas foda-se botar o ipadzão aqui, né, que eu vou ler as perguntas e vamos pôr lá foda que esse filme chama atenção demais e ainda segurando, mas simbora eita porra eita porra o telefone quase cai, simbora, passei mano, separei as mais topzinhas aqui então a primeira eu vou dar um salve aí pra é verdade que tem muita gangue nas escolas aí rapaziada tipo assim, eu não vi gangue em Botafé mas tem aqueles grupos, mano, que nem escola do Brasil mesmo, tá melhor? tipo assim os caras andam juntos, que se mexer vai dar merda tá melhor, é uma gangue, gangue assim, igual de filme eu nunca vi, tá ligado? amigo, eu tava gravando, chegou a polícia aqui, velho olha ali e os homens acharam que eu tava mentindo aí, família, pra não dizer que amiga é meu pega a visão rapaziada, eu tava gravando e tinha uns maninhas ali de boa na piscina ela tava suavão não sei o que eles estavam fazendo, mas tipo assim, pra mim tava suave aí, tem uma vizinha aqui que é chata pra caramba, tá ligado? daquela varanda ali e aí foi tipo, eu só vi a manterna assim, pá aí eu fui falar com o policial aí ele me falou vocês estão você tá com eles? eu falei tinham três policiais eu falei, não sozinho eu tava gravando um vídeo pro YouTube, pá aí ele me foi falar pode andar aí comigo até lá eu andei, aí ele me perguntou algum de vocês conhece ele? tipo, achando que eu tava mentindo dá bem que os caras não tipo assim, não agiram na maldade pra não me fuder, tá ligado? mas aqui nos Estados Unidos acontece muito isso, rapaziada na high school eu filmava pra vocês aí também tipo assim, carro de polícia pra tudo que é canto eu deixava uma takezinha rolando aí quando eu chegava na high school e filmava o carro da polícia, tá ligado? rapaziada, que polícia gente boa, mano porque eu perguntei eles estavam saindo agora eu perguntei assim, ó posso ficar aqui só pra terminar de gravar meu vídeo? ou tipo assim, we have to go? ou a gente tem que ir? ele não foi falar assim, ó tecnicamente a piscina tá fechada mas eu não vou tipo, eu não vou te dizer que você tem que ir, tá ligado? mano, porque ele já conhece essa vizinha aqui ela é muito chata, mano tipo ela mora perto da piscina, eu entendo, tá ligado? mas não tá tendo barulho nenhum tá ligado? tá tudo de boa mano, tava gravando vídeo suave os caras eu não tava nem escutando e ela já chama a polícia pra tipo tá ligado, mano tem pessoa que acha que não ama nessa vida não tá de mal humor ela é verdade tá indo embora fazer muitos amigos não fiz muita amizade porque eu não falava em inglês não conseguia nem entender tá ligado, rapaziada então tipo assim eu acho que muitas das vezes não foi nem discriminação do americano porque é difícil de você fazer amizade com uma pessoa que não consegue nem te entender bota fé muitas das vezes eu acho, rapaziada que tem discriminação sim pelo lado do americano se chega um americano aí no Brasil e fala, rapaziada que o sotaque erra uma conjugação a gente brasileiro faz questão de ajudar tá ligado? e muitas das vezes eu sinto que aqui não tem isso tá ligado? tipo, se você quer falar Burger King aí você vai chegar aqui com o costume do Brasil falar Burger King aí tipo assim a pessoa sabe que em inglês é tipo Burger não sei dar de exemplo agora, rapaziada tá ligado? mas eles não fazem questão de entender nem se você tipo, errar um pouquinho a pronúncia todo mundo consegue entender mas eles se fazem de burro e dizem que não entende tá ligado? então, muitas das vezes eu vejo esse lado preconceituoso do americano pra fazer amizade se você não fala ninguém mais mas muitas das vezes também, tipo assim é algo impossível tá ligado? se você não consegue nem se comunicar nada como é que você vai virar amigo da pessoa essa pergunta aqui eu achei muito muito interessante tá ligado? porque eu tinha essa curiosidade do que a gente tem aula aqui na High School aqui na High School é tipo a faculdade do Brasil tá ligado? podemos te dar uma liberdade de escolher o seu schedule que é tipo assim o seu horário bota fé no Brasil não você tá no segundo ano você vai ter química, física não sei o que e pá aqui não você pode ir montando seus horários certinho você vai vendo qual crédito você precisa e você tem a opção de escolher rapaziada então geralmente na minha High School você tem a obrigação de pegar matemática inglês tá ligado? que são obrigatórias mas você pode escolher tipo eu mesmo tinha soccer rapaziada não gosto de falar só tipo tinha futebol tá ligado? que a gente é brasileiro então tinha futebol computação e na minha escola por incrível que pareça rapaziada tinha alma de português de tanto brasileiro que tinha na minha High School tinha alma de português eu nunca vi nenhum gringo fazendo pra aprender tá ligado? só tinha realmente brasileiro rapaziada esse assunto aí é foda até pra mim que tipo assim modesta parte no futebolzinho o pai desenrola ainda mais com um americano que não tem o nível do Brasil e por incrível que pareça eu nunca joguei no time da High School porque você tinha que ter nota boa tá ligado? eu não concordo com isso eu me pergunto se você pegasse a seleção do Brasil se você for ver a escola dos caras ninguém era sentando a gente tá mais de um ou outro então tipo assim pra mim dentro de campo quem resolve não precisa sentando a gente na sala mas eles têm esse método porque os Estados Unidos é um país que tipo se importa muito com a educação tá ligado? então faz parte qual foi a reação de ver uma High School a primeira vez de entrar nela um salve aí pra Everton Silva 10 tá sempre presente aí no canal rapaziada a minha primeira reação tá ligado? foi tipo assim foi uma mistura de sentimento que tipo a primeira vez que eu meu primeiro dia de alma tipo eu tava no carro assim eu chorei rapaziada falei mano fudeu não fala no enganche como é que vai ser aí eu soltei cheguei na escola assim quando eu vi aquilo tudo rapaziada falei mano isso aqui é um sonho mano e ao mesmo tempo que eu tava tipo vivendo um sonho eu tava com medo em volta a fecha eu não sabia como que ia ser então tipo foi um mix de sentimento foi o sonho se realizando e o medo vindo então foi tipo tudo ou nada mas foi no final das contas foi massa aí outra pergunta rapaziada relacionada a isso os gringos e as gringas conversam com vocês nos primeiros dias rapaziada mano eu me lembro que tipo assim tem sempre um ou outro que quer enturmar tá ligado? quer chegar pra conversar quer que você ensine português então tipo minha dica pra vocês se vocês estão vindo pra cá pra high school e tem esse gringo tem essa gringa mano cola nele tá ligado? que vai ser muito bom vai te ajudar a falar inglês vai te ajudar a fazer amigo então não perde essa oportunidade como são as garotas americanas? é fácil de pegar rapaziada tem muita pergunta sobre isso aqui então vou deixar por último tá ligado? já deixa o like aí e acompanha o vídeo pra saber se as gringas se as amigas de torcida como que é elas são metidinhas elas gostam dos brasileiros como são tá ligado? então aguarda aí até o final do vídeo vou responder aqui duas perguntas em uma se a high school é igual ao filme se tem carrão e tal o outro brother perguntou também se a gente vai de carro pra escola pra matar a saudade de vocês e já respondendo essa pergunta vou deixar aí a takezinha eu indo de jetex pra escola tá ligado? e mostrando aqui no estacionamento foda igual ao filme olha o ronco da nave rapaziada cheguei aqui na escola já parei a nave já estacionada aqui eu não tenho minha vaga ainda parei aqui no cantinho acho que essa não é de ninguém e aí rapaziada muito top tá ligado? muitos de vocês falam que não é igual ao filme porque não tem o armário na escola essa minha escola não tinha porém as outras escolas aqui nos Estados Unidos que eu conheço tem armário no corredor tá ligado? mas pra mim rapaziada é igual ao filme por causa do lanche por causa dos prédios tá ligado? dos professores pra mim eu vivi um filme tá ligado? a Gu M. Lopes perguntou também como são as gringas aqui as medias de torcida se é fácil pra pegar ou não tá ligado? mano eu não vou mentir pra vocês que tipo assim meu ciclo sempre foi brasileiro tá ligado? tipo assim meus amigos são brasileiros minhas amigas são brasileiras eu não vivi muito isso tá ligado rapaziada? mas o que eu posso dizer sobre os amigos e tal é que sim rapaziada tipo assim quando tá na middle school é tipo assim as americanas é muito bestinha ainda em relação a ficar com as pessoas tá ligado? isso foi o que eu vi na middle school elas ainda acham que tipo assim tem que namorar antes de beijar tá ligado? mas quando chega na middle school rapaziada tipo assim eu tenho um amigo brasileiro americano que ia pra festa americana que o bagulho é doido tá ligado? eu acho que as americanas mano é tipo assim quando elas estão na middle school elas ainda são muito crianças mas quando vai pra high school também elas estão à frente elas são safadas mesmo mesmo que eu tá ligado? vi rapaziada mas lembrando que 90% de todas as festas que eu fui era brasileira também pelo que eu sei dos outros que moram aqui tipo assim elas são isso mesmo que vocês sabem então se vocês querem vir pra cá pra já pra de zoio numa gringa mano já fica esperto mas se for da idade assim 18 anos já vai pra jogo já se você for mais novinho pra 14, 15 anos já vai mais na mãe que elas gostam do namorozinho antes de beijar então fica a dica aí pra você é isso rapaziada se vocês gostaram do vídeo deixa um like aí pra fortalecer mais uma vez tá ligado? deixa ideia de vídeo aí que porra meu coração fica foda falando da high school uma fase muito massa tá ligado? de minha vida e foi o início do canal então é isso rapaziada tamo juntão queria agradecer mais uma vez quem é fechadão com o pitch falou? vocês são minha família a tropa do pitch agora é que sono abandona a nuvem vocês? 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 vocês?